Vou falar com vocês agora sobre o cálculo do churrasco, um dos itens mais requisitados durante as apresentações ao vivo, lá no site, na calculadora do churrasco, que o link vai estar aqui embaixo, www.embaixadordochurrasco.com.br, tem a calculadora do churrasco, mas fora da calculadora tem outras dicas importantes para que você acerte nesse cálculo. Dica de ouro, se tu tiver no máximo 10 pessoas no teu churrasco, até 10 pessoas, não inventa muitos tipos de corte, tipo, são 10 pessoas, coração, frango, linguiça, entrecô, costela, já estou com 5 aqui, né? O que vai acontecer nesse churrasco para 10 pessoas se tu colocar muitos tipos de carne? Ou vai faltar, porque vai comprar pouquinho de cada, e aí alguém resolve comer só coração ou só picanha, já furou teu churrasco. Vai sobrar as outras coisas e vai faltar aquele item que resolveram comer. Então, se são 10 pessoas, pô, dois tipos, vou fazer uma costela caprichada e linguiça, ou só linguiça, vou fazer um choripan ali, uma linguiça de qualidade com pão e tomate e cebola, gratinadinha. Então, poucas pessoas, menos variedade de cortes. Essa dica é fundamental. Agora, se eu tenho lá 25 pessoas, 30 no churrasco, já posso ir aumentando os tipos de itens que eu vou oferecer para o cliente. Pão com alho, linguiça, um entrecô, um franguinho, um coração e não se estica muito. O menos é mais. Então, é melhor eu fazer bem feito esses cinco tipos do que estar inventando muita moda. Agora, para o iniciante. Olha que show! Se tu quer ser aclamado pela turma, o churrasqueiro daquele grupo, ou eu estou querendo começar a agradar as pessoas, eu quero ser o churrasqueiro da turma. Quero assumir esse posto. Vou te dar uma dica. Começa por um corte específico a ser o cara, a ser a pessoa top, o churrasqueiro top naquele corte. Para que as pessoas lembrem, pô, olha só, o vazio do João não tem quem bata. A fraldinha, né? Vazio, fraldinha, fraldão. Vamos entrar assim, nessa linha. São vários nomes para esse mesmo corte. Aí tu trabalha bem essa fraldinha. Até porque lá no nosso curso online, Churrasco na Prática, eu ensino como fazer um fraldão, uma fraldinha, para agradar a todos ao mesmo tempo. Então, te liga lá no curso, no Churrasco na Prática, que lá dentro tem como fazer o fraldão ou a fraldinha e ser eleito o churrasqueiro da turma, com um corte só. Então, em vez de tu escolher muitos cortes, que vão ter graus de dificuldade para cada um, começa aos poucos. Te garante na fraldinha. Depois, vou para a linguiça. Lá dentro do curso também tem o pão com ar e do embaixador do churrasco. E aí tu vai experimentando o curso aos poucos e vai agregando esses itens no teu churrasco. Mas a dica de ouro começa por um corte específico. Te especializa em um tipo. Porque tu já vai ter que ter em mente fazer o fogo bem feito, manejar a brasa. É muita coisa para o início. Beleza? Música 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 Música